É que eu lembro de tudo aonde começou Eu te pedi um beijo e você me olhou Saímos de mãos dadas pelo corredor E começava uma linda história de amor Foi coisa de novela o que a gente passou Nós dois juntos na cama é um filme porno Eu precisei de ajuda e você me ajudou Foi quando eu percebi que aquilo era amor É só você que mora aqui É só você que faz assim É só você que eu quero aqui Perto de mim, perto de mim É só você que mora aqui É só você que faz assim É só você que eu quero aqui Perto de mim, perto de mim É que eu lembro de tudo aonde começou Eu te pedi um beijo e você me olhou Saímos de mãos dadas pelo corredor E começava uma linda história de amor Foi coisa de novela o que a gente passou Nós dois juntos na cama é um filme porno Eu precisei de ajuda e você me ajudou Foi quando eu percebi que aquilo era amor É só você que eu lembro de tudo aonde É só você que mora aqui É só você que faz assim É só você que eu quero aqui Perto de mim, perto de mim É só você que mora aqui É só você que faz assim É só você que eu quero aqui Perto de mim, perto de mim Baby, baby, baby É só você que eu quero aqui 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 É só você que eu quero aqui